Olá, queridos da Loja do Concurseiro, que bacana estar aqui com vocês mais uma vez com uma dica imbatível aqui do nosso canal do YouTube. É muito bacana esse canal do YouTube da Loja do Concurseiro. Ainda desse eu fui estudar um negocinho aqui, entrei no canal da loja, é muito vídeo que tem no canal do YouTube da Loja do Concurseiro. Então, é um prazer. Eu gosto muito desse projeto Dica Imbatível da Loja do Concurseiro, porque, além de ajudar na preparação de vocês, também divulgo o nosso trabalho. Eu gosto muito. E se é para trazer uma dica imbatível sobre a nossa legislação, para vocês que estão se preparando para o concurso da Secretaria Municipal de Educação aqui de Belém, SEMEC, vamos falar de ECA, a parte da legislação, Lei 8.069 de 1990. E uma coisa novíssima, em 2019, foi incluído no ECA a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. A preocupação do ECA, não é de hoje, mas a preocupação do ECA com a questão da gravidez na adolescência, da gravidez precoce, da gravidez sem planejamento familiar. No Brasil, nós não temos controle de natalidade, mas o planejamento familiar é uma política pública que tem que ser desenvolvida para a prevenção da gravidez na adolescência. E aí, o que fizeram no ECA? Incluíram no ECA, em 2019, a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Muito bacana, dica imbatível, coisa nova, isso aqui pode cair. Então, dá uma olhadinha aqui. Por quê? Porque no ECA, Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, a gente está lá no título 2, dos direitos fundamentais. Fantástico esse título do ECA. Trazendo os direitos fundamentais voltados à materialização da dignidade da criança e do adolescente. Então, lá ele fala da vida e da saúde, ele fala do respeito, liberdade, respeito, dignidade. Ele fala de educação, de profissionalização, de esporte, de lazer, de um monte de coisa relativa aos direitos fundamentais da criança e do adolescente. É a parte geral do ECA. É a primeira parte do ECA focada nos direitos fundamentais. O capítulo 1, trazendo o quê? O direito à vida e à saúde. É aqui que foi incluída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Dá uma olhadinha aqui. Porém, antes de eu te dar a dica, deixa eu vender o nosso peixe aqui. Os cursos online da Loja do Concurseiro. Galera, o bacana do curso online é que a gente estuda em qualquer hora, em qualquer lugar, no celular, no tablet, no computador, joga na televisão, pega o Wi-Fi do vizinho, dá para estudar de manhã, de tarde à noite. Eu adoro o estudo online. Eu estudo online em casa. Eu tenho cursos online que eu faço preparação de um monte de coisa. Eu gosto muito, porque dá uma flexibilidade no estudo. Eu posso estudar em qualquer hora, em qualquer lugar. Eu sou suspeito. Não só porque sou da Loja do Concurseiro, mas eu estudo online. Está aqui, os cursos online para a CEMEC. Então, a gente tem aqui, conhecimentos básicos, professor e pedagogo, curso completo, vídeo-aulas de teoria e exercícios, mais a revisão final online, mais a portila em PDF, acesso até 31 de julho de 2020. Só R$245,00. Tem também, educação infantil, professor, curso completo, teoria e exercícios, revisão final online, mais a portila em PDF, acesso até 31 de julho do 7 de 2020. Só R$325,00. Quando eu falo só, não é que isso aqui é pouco dinheiro. Não. É porque isso aqui, tu estás pagando um curso completasso. Teoria e exercícios, mais a revisão final. Isso aqui mal paga uma turma presencial. Por isso que eu estou falando só. Não é para desmerecer o nosso dinheiro, não. Também tem o curso completo de professor, séries iniciais e ou EJA. Vídeo-aula de teoria e exercícios, mais revisão final online, mais a portila em PDF, acesso até 31 de julho de 2020. Só R$315,00. E tem também o técnico pedagógico. Curso completo, teoria e exercícios, mais revisão final online, mais a portila em PDF, acesso até 31 de julho de 2020, somente R$355,00. Olha lá. Inclusive, lá no site da Loja do Concurseiro, tem as facilidades de pagamento. Não perde essa oportunidade. É uma ótima forma de, em casa, a gente continuar a preparação. Está aí, os cursos online para vocês que estão se preparando para o concurso da CEMEC. Preços acessíveis, facilidade de pagamento, curso completo, curso online, dá para estudar em qualquer hora, em qualquer lugar. Está aí, vendi o peixe e o artigo 8º A foi incluído pela Lei 13.798 de 2019. Olha lá, coisa novíssima no Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 8º A, fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente, isso aqui pode mudar numa questão, pode colocar semestralmente, a ser realizada anualmente, na semana que incluir o dia 1º de fevereiro. Então, aquela primeira semana de fevereiro é quando vai ser realizada a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, trazendo ali uma gravidez planejada, um planejamento familiar, as noções para a adolescente do que é uma gravidez, do que é ter um filho, do que é a maternidade, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas, que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência, como gravidez não planejada. E o parágrafo único, as ações destinadas a efetivar o disposto no caput deste artigo, ficarão a cargo do poder público, em conjunto com organizações da sociedade civil, e serão dirigidas prioritariamente ao público adolescente, também incluído pela Lei 13.798. Então, olha lá, gente, nossa dica imbatível para vocês que estão estudando o ECA para o concurso da SEMEC, é a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, realizada anualmente na primeira, na semana que inclui o dia 1º de fevereiro, a cargo do poder público, em conjunto com organizações da sociedade civil. Fica lindo numa questão isso aqui, tá bom? Então tá feita, tá dada a nossa dica imbatível. Gente, obrigado, sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por assistir o vídeo até o final, isso ajuda muito a gente. Quem gostou, comenta, compartilha, sempre ajuda aqui o nosso trabalho. Quem não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva, marca o sininho lá para receber as notificações notificações que o tempo inteiro está entrando coisa nova no canal do YouTube da Loja do Concurseiro. Eu amo essa parceria aqui com a Loja do Concurseiro, adoro trabalhar aqui. Gente, obrigado, tá? Bons estudos, fiquem com Deus, vamos para cima da SEMEC. Tchau, tchau!